Música Três jogos ontem deram sequência a 24ª rodada da Série B do Brasileiro. O América próximo adversário do Ceará goleou o Vila Nova 5 a 1. O Juventude também conquistou um excelente resultado em cima do ABC, venceu por 3 a 0. Já o Fortaleza perdeu de virada para o Havaí 2 a 1, veja como foi. Na ressacada teve chuva demais e futebol de menos. Superação foi a tônica desse confronto. Sem bola rolando, o jeito foi improvisar e nisso o Havaí foi mais eficiente. Evando tentou duas vezes e nas duas, Thiago defendeu. O Fortaleza afasta mal e Marcos Vinícius manda a bomba. Sem direção. Olha a primeira oportunidade do Fortaleza, Thiago Almeida acerta a trave. O Havaí monta uma blitz para cima do adversário, mas o chute de Batista erra o alvo. Sabe quando a bola teima em não entrar? Olha esse lance, bate, rebate e nada. Evando agora sofre falta na entrada da área. O Dair bate e Thiago Cardoso está lá de novo. O 0 a 0 premiou quem mais se defendeu. Está difícil de jogar, tocar bola não dá, então tem que ser dessa forma aí, com muita raça, com muita vontade. Se Deus quiser a gente vai sair com um resultado positivo. Quando a bola chega aqui na zona de criação e na zona de fazer o gol, está parando na força, está parando bastante. Mas vamos continuar assim, na vontade e na força para conseguir os três pontos. O Havaí volta com a mesma disposição, mas ainda sem acertar o alvo. Nessa Emerson cochila e Bambam perde a chance, a segunda de todo o jogo do Fortaleza. O Fortaleza volta, Flávio Medina coloca Thiago Almeida na cara do gol e ele chuta mal. O contra-ataque do Fortaleza foi mortal. Chiquinho cruza e Pedro Henrique desvia, 1 a 0. De falta, o Havaí empata. Ferdinando solta a bomba, o goleiro dá rebote e o Willian mata, 1 a 1. A virada veio nessa bela jogada. Marquinhos Santos para o Willian e ele é mortal. De virada, 2 a 1. Essa vitória recolocou o Havaí na segunda posição do campeonato. Uma noite que com certeza será de belos sonhos para o Willian, que chegou a ter pesadelos, já que o gol não saía. Uma vitória construída com muito suor. E hoje, graças a Deus, eu pude ajudar o Havaí. Hoje fui eu, amanhã é outro. E assim com o Havaí vai construir o time para subir para a Série A. Com a cara, com o coração, com tudo, gente. A gente está no caminho certo. Vamos batalhar que tem muita coisa pela frente ainda. Vamos lá. Tchau, tchau.